Olha a sobra, Henrique, que chutaço do capitão Henrique, a bola passou perto, Silva, Robinho, olha o Robinho, que passe para o Fred, posição irregular. Atenção vai Robinho! Gol do Cruzeiro, a 28 minutos, Robinho, é gol do Cruzeiro em Varginha, e que espetáculo de cobrança. Fred com o Lucas Silva, olha que passe, Marquinhos Gabriel de Canhota! Acabou errando o alvo, Marquinhos Gabriel, 39 minutos do primeiro tempo. Egídio, Egídio olhou para a área, fez o cruzamento! E por muito pouco, o Thiago Neves não fez mais um para o Cruzeiro. O passe lá na direita com o Gindre, houve o desvio, olha o Gustavo! Gol do Boa Esporte! Nove minutos, segundo tempo, o Gustavo! Esta do torcedor do Esporte, a alegria do técnico Tuca Guimarães! Gustavo! Camisa nova do Boa, estava esperto lá dentro! Ele tenta o espaço para o cruzamento e conseguiu! Léo tirou, olha só o prato! O Gabriel Vieira mandou... Lucas Silva, olha o passe lá dentro, que bola para o Thiago Neves! Fred dominou! Gol do Cruzeiro! 17 minutos, o Cruzeiro faz 2x1 com o Fred! Festa da torcida do Cruzeiro aqui em Varginha! E foi um belo gol, olha só o Lucas Silva, como acha o Thiago Neves, que se movimenta muito bem, consegue o toque de cabeça... ...a marcação do Edilson, consegue passar, faz o cruzamento para trás, Gabriel e golaço! GOOOOOOOL! Laço de Gabriel Vieira! O Boa Esporte! Explodiu a bunda do camisa 8 do... ...esporte aqui em Varginha! Mas que pancada! Olha de novo! Tudo que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias... Tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate! Música... 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 Música...